Olá, bem-vindos ao canal Órvines e Fatos Impactantes. Eu sou J. Alves. Uma empresa americana apresentou um veículo autônomo destinado a enviar satélites à órbita baixa da Terra em curtos intervalos. Quer saber mais sobre o tema? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vejam só, no dia 3 de dezembro deste ano, a empresa norte-americana Avon apresentou seu veículo de lançamento autônomo Havien-X, projetado para enviar satélites ao espaço com intervalos de duas horas e meia sem a necessidade de uma plataforma de lançamento em terra, sendo capaz de decolar como um avião comum de qualquer pista de pouso. Jay Skylos, diretor executivo da Avon, disse que a empresa está empurrando a logística para a próxima geração com tecnologias e softwares de automação. Segundo ele, a liderança dos Estados Unidos identificou a necessidade de acesso extremamente rápido à órbita baixa da Terra e, por isso, a empresa, através de suas tecnologias autônomas, irá reduzir o tempo de espera de lançamento de anos para meses. O lançamento autônomo, ao contrário do lançamento terrestre ou aéreo, envolve sistemas inteligentes não tripulados para fornecer cargas úteis de qualquer origem terrestre para qualquer destino espacial na órbita baixa da Terra. O drone tem aproximadamente 24 metros de comprimento, uma envergadura de quase 18 metros, e pouco mais de 5 metros de altura pesa 25 mil quilos, sendo a maior aeronave não tripulada do mundo. Mas como lançar o foguete com esse drone? Skylos explica que, após o drone atingir determinada localização e altitude, ele lança um foguete com carga de aproximadamente 100 quilos em direção à órbita baixa da Terra. Após liberar a carga para o espaço, a aeronave pousa e estaciona automaticamente. É previsto para a Avon lançar sua primeira missão orbital em 2021. É isso, pessoal! Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e compartilhe o nosso link. Até o nosso próximo encontro! Transcrição e Legendas Pedro Negri